Ah, o amor! Como é lindo! Até mesmo no reino animal! E saibam que para muitas espécies a fidelidade é levada a sério. É, não tem essa tipo nada de cerca no relacionamento não. Há animais que formam casais para toda a vida. Na alegria e na tristeza, cuidando e protegendo um ao outro e também dividindo a tarefa de cuidar da cria. Mas antes de falar sobre esses seres apaixonados e apaixonantes, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações e deixe o seu like. Um amor incondicional e unidos até a morte. Assim se comportam as espécies monogâmicas do reino animal, ou seja, aquelas que escolhem um único parceiro para casalar e conviver durante toda a vida. Trata-se de um comportamento em comum. Entre os mamíferos, por exemplo, apenas 3% deles são fiéis no relacionamento. Pensa que é fácil a vida de uma gata apaixonada? Imagina as galinhas e as coelhas, cujos machos costumam ter uma areia de exposição e eles mal terminam de acasalar com uma, já partem para uma nova conquista. Bem, mas voltando ao romance que é bem mais inspirador, conheçam agora algumas espécies do reino animal que são ícones do amor e da fidelidade. E viva o amor! Lobo Os lobos têm o senso de lealdade, de fidelidade e de família exemplares no reino animal. A espécie vive em grupos, que são as alcateias, lideradas por um macho alfa, que é o que demonstra a maior força e poder de caça. O macho alfa forma casal com a fêmea alfa, responsável pelas fêmeas da alcateia. Juntos, eles adotam estruturas nucleares onde os membros da família são protegidos e respeitados entre si. Fieis até o fim, a relação com o novo parceiro só ocorre se o macho ou a fêmea alfa morrer ou for expulso pelo grupo. Pinguim Uma vez que encontram o amor de sua vida, os pinguins têm pela frente uma tarefa árdua quando geram filhotes. Para que o pequeno tenha chances de sobreviver nas condições climáticas do Polo Sul, o casal tem de trabalhar em conjunto e quando um deles morre, o outro permanece em luto pelo resto da vida. Gibão O gibão faz parte de um pequeno grupo de primatas que mantém relações fiéis durante toda a vida. Os filhotes ficam sob os cuidados da mãe e do pai até os oito anos de idade, aproximadamente. O casal passa a maior parte do tempo juntos, trocando carinhos e coçando um ao outro. Cavalo marinho Estes pequenos animais marinhos, uma vez que encontram o seu parceiro, ficam com ele até o fim. O interessante é que nessa espécie é um macho que fica... grávido. Pois ele possui uma bolsa incubadora em que transporta os ovos depositados pela fêmea. E o amor e a fidelidade do casal são tão grandes que quando um deles morre, o outro permanece ao seu lado sem comer ou sem se movimentar, esperando sua morte chegar. Cisne A imagem de um casal de cisnes nadando juntinhos e com os pescoços entrelaçados é um símbolo clássico do romance. E companheiro que só, o cisne macho não só ajuda na construção do ninho, como também em cubos ovos em revezamento com a sua cara à metade. Isso é parceria! Águia de cabeça branca Essas belas aves de rapina são conhecidas pelo vínculo com um único parceiro em toda a vida. Eles constroem e protegem o ninho juntinhos, fornecendo calor ou em busca de alimento. Coruja Monogâmicas por natureza, as corujas vivem em família e o casal divide os cuidados com os filhotes. A comunicação entre macho e fêmea é feita por cânticos noturnos e eles são muito protetores um com o outro. Ariranhas Esses mamíferos semi-aquáticos adoram viver em clima de romance. Sempre junto, o casal constrói tocas à beira dos rios onde criam seus filhotes. Salamandra de dorso vermelho A monogamia, ou seja, ter um único parceiro, é algo raro entre os anfíbios. E aí se destaca a salamandra de dorso vermelho. Na relação a dois, traição não tem vez. Quando o macho ou a fêmea detecta o cheiro de um terceiro na pele do parceiro, ele parte para cima com mordidas. Peixe anjo francês Sabe casal grude? É assim que se comportam um par de peixes anjo francês. Fieis ao parceiro e unidos, eles defendem um ao outro de ataques de outros peixes. Agapornis E para fechar a lista de animais fiéis no amor estão eles, os agapornis, também chamados de lovebirds, os pássaros do amor. O visual colorido e a fidelidade com que o casal se dedica um ao outro durante toda a vida, faz dessas aves uma das mais encantadoras. No grupo dos piscitacídios, no qual os agapornis pertencem, o comportamento fiel nas relações amorosas é comum. E pode ser visto também entre as araras, os periquitos, os papagaios e as calopsitas. É muito amor! Amor! Até a próxima pessoal! Beijos, lambejos e muito amor! Tchau! 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 Tchau!